Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pré-RicoCast. Aqui você já sabe, vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento. Hoje eu venho falar aqui um episódio muito legal. Eu passei oito segundas-feiras trazendo oito hábitos que eu acho e que eu defini como sendo muito importantes para todo mundo que quer ter uma boa construção na sua jornada em relação a dinheiro, em relação às finanças. E nessa última segunda-feira, no dia 22, eu fiz a minha última aula e eu falei sobre o hábito, quer o hábito de cultuar valores, quer o hábito de ter ética, ter uma base moral. Isso vai influenciar diretamente nos seus ganhos financeiros, na sua construção de riqueza. E eu queria trazer aqui o áudio dessa aula. Eu queria que você acompanhasse comigo esse áudio. E a gente... foi o encerramento do nosso treinamento, né? São oito aulas. Eu deixei disponíveis essas aulas, inclusive no YouTube também, se você quiser. Depois dá uma passada lá e conferir. Eu fico muito agradecido. Mas esse aqui é o áudio da nossa última aula. Acompanha aí. Cultuar valores. Esse é o nosso oitavo hábito. A nossa oitava aula. Chegamos ao final desse nosso treinamento. E eu não poderia deixar de expressar toda essa necessidade que nós temos de frisar bem esse hábito, né? Nós, como sociedade, como formação brasileira, né? Como... se você olhar a nossa cultura, nós temos até um ditado que fala assim... O jeitinho brasileiro. E a gente, por formação primária, por questões de sobrevivência, vamos enraizar bem esse conceito, né? Nós queremos tomar ações onde fique mais fácil. Ações onde você consiga sobreviver. Era essa a nossa essência enquanto constituição humana. E ao passar do tempo chegou no jeitinho brasileiro. Se liga bem nessa pegada aqui, nessa história, né? Imagina você numa selva, na savana africana. E aí, você andando com o seu grupo, né? Com a sua sociedade ali, enfim. E um deles saiu correndo rapidamente. Saiu correndo e foi embora rapidamente. Outros que estavam perto começaram a correr também. E você observou aquilo. E eu tenho certeza que você partiu também. Mesmo sem saber, em detalhes, o que estava acontecendo. O que estava acontecendo ali é o seguinte. Algum predador, alguma ameaça, estava acontecendo e foi embora. E todo mundo foi embora. Fugiu da ameaça, mesmo sem ver a ameaça. Quando você... Se por ventura, a espécie, o ser que parou, olhou pra trás e foi analisar o que estava acontecendo. Eu tenho certeza que ele foi consumido. Foi morto. Foi entregue. Deixou de existir. Então, essa pessoa que parou, foi analisar o fato. Ela não existe mais. Nós somos frutos. Nós somos descendentes daqueles que partiram. Que conseguiram sobreviver. Então, quando nós vemos alguém fazendo algo, nós também queremos executar isso e fazer isso. Eu falo muito na... Quando eu desenvolvi bastante trabalho em 2012, 2003, 2014. Empresas que se envolveram com pirâmide. Ou empresas que eram pirâmide e estavam fantasiadas que não era pirâmide. Eu trabalhei muito na linha de frente, 2012, 2013. Até 2014 ainda, acho que tem entrada alguma acreditando nesses projetos. E eu acabei me enrolando. Tem uma frase que tem um educador financeiro que eu admiro muito. O Thiago Negro. Vocês devem conhecer ele. E depois dele, o desafio dele foi que me deu a coragem de vir aqui também falar tudo o que eu sabia. Tudo o que eu já tinha construído para ajudar outras pessoas. E ele falou em um dos seus treinamentos que falava o seguinte. Tudo o que é construído da noite para o dia, termina do dia para a noite. E aquilo me trazia muito dinheiro fácil. Fácil entre aspas, né? A gente via que a essência das empresas... A gente via não, né? Depois que a gente... Depois que a gente... Que a coisa acontecia, que a gente estudava bem. Era fácil perceber que a essência da empresa era novos cadastros. Eram novas pessoas. Era o dinheiro novo entrando. E não a essência da empresa estava acontecendo. Por vezes o produto ainda nem existia. Por vezes é um produto digital que não estava sendo entregue. Que não estava sendo entregue. Isso aí causava uma demanda maior do que existia. E as pessoas pagavam para usar, para ter o dinheiro. E não executavam o plano da empresa. O plano era até bom. Podia ser até bom. Mas por trás existe a ganância dos diretores. A nossa ganância como ser humano. Nós somos seres gananciosos por essência também. Então, vamos voltar à história lá, né? Partiu. Você foi embora. Partiu. Correu do... Correu do... Correu do predador. Então, isso faz... Você tomar decisões hoje também é baseado nisso. Está todo mundo indo. Tem tantas pessoas fazendo. Você acaba criando uma prova social. Pensando que é a melhor atitude. Se tem muita gente fazendo, eu vou fazer também. Por quê? Porque você sobreviveu ao predador. Você correu junto. Então, existem várias situações onde a gente acaba buscando confirmações para executar algo que necessariamente não é a verdade. Que necessariamente não é lógico. Não é lícito. Nós queremos um atalho. Nós queremos dar o nosso jeitinho brasileiro. Então, eu venho aqui falar do viés da confirmação. É quando você confirma, você tem a convicção, o seu olhar não deixa você ver as coisas ruins. Você está tão envolvido no processo que você só consegue ver as coisas boas. Ah, não. Mas o produto vai chegar. Ah, não. Mas esse processo de venda, ele ocorre em outro estado. Aqui em Recife, que ainda não está engrenando. Mesmo as coisas não ocorrendo, você procura olhar. Você procura olhar o viés da confirmação. Que tudo que você está vendo é a expressão verdadeira do algo. A prova social, eu já falei aqui. Você acaba vendo outras pessoas fazendo. Você quer fazer também. Vive em comunidade. Vive em comunidade. Isso é a essência nossa como ser humano. As pessoas que não vivem em comunidade, em sociedade hoje, elas acabam se afastando, não tendo conhecimento, não abrangendo as reais necessidades da sociedade. Quando você, se você voltar para a situação primitiva ainda, por necessidade de sobrevivência, se você não estivesse dentro do grupo, alguém foi caçar, você não estava no grupo, você ficou sem comer. Alguém está se protegendo, se você não está naquele grupo, você não está se protegendo. Então, essa viver em comunidade é a prova da nossa evolução. Então, nós somos resultado disso. Nós somos resultado disso. De viver em sociedade, de prova social, de confirmação. E aí fica muito fácil a gente errar. Quebrar os nossos valores. Infringir a ética. Por quê? Porque a gente quer a facilidade. A gente quer o jeitinho brasileiro. E nós acabamos caindo em armadilhas. E se você não tiver os seus valores, A aula aqui é cultuar valores. Se você não tiver os seus valores enraizados, se você não estiver olhando criticamente para o fato ocorrer, se você não estiver pronto para aceitar o não, que nós não precisamos mais sair correndo pelo predador, né? Nós conseguimos hoje parar e analisar. Hoje nós conseguimos parar e analisar. Hoje você tem maior liberdade. Você hoje liga e tem uma comida na sua casa. Você tem um teto para dormir. Então, esses instintos de sobrevivência do nosso cérebro primário, ele ainda é presente, é atuante. E nós devemos ser críticos ao ponto de analisar se é ou não a verdadeira, a verdade absoluta. Então, não devemos ir por armadilhas, cair em armadilhas. Não devemos ir realmente para o fácil. Não devemos ir para o fácil. Não devemos quebrar nossos valores, quebrar nossa ética, nossa base moral, honestidade. E eu venho aqui lembrar, né? Por que a gente quer se dar bem na vida, na história? Por quê? Porque a gente vive um mundo de corrupção aqui no Brasil. Quando você olha, tem alguém se dando bem e alguém se dando mal. Quando você olha, você vê que... Quantos e quantos inquéritos policiais, inquéritos de corrupção. E a nossa mente, o nosso ser, se enche disso. Ao ponto que nós achamos que é normal. Não é normal. Qual político que não vai roubar e tal? Isso não é normal. Isso não é normal. Isso não faz parte da sociedade com honestidade, com ética. Não faz parte. Isso não era para acontecer. Mas acontece tanto, acontece tanto, que nós acabamos relevando. Essa é a verdade. Acabamos relevando. E aí nós, por vezes, estamos envolvidos em algum processo também que não é lícito. Por quê? Porque nós estamos buscando dinheiro fácil. Por quê? Porque nós queremos sobreviver. E nós queremos gastar menos energia para sobreviver. Vem um exemplo aqui do seu telefone celular. Quando você quer que o seu aparelho telefone dure mais tempo, você desativa algumas funções, baixa a luminosidade, para que a bateria dure mais tempo. O seu cérebro primário também faz isso por questão de sobrevivência. Ele quer o atalho. Ele não quer que você gaste energia. Ele não quer que você gaste energia para poder, para você viver mais. E não é essa mais a nossa essência como sobrevivência. Se você continuar na zona de conforto, se você continuar buscando só os atalhos, isso não vai dar certo no final. No meu caso aconteceu o seguinte. Como eu estava falando para vocês aqui, em 2012, 2013, 2014, eu cheguei a ganhar bastante dinheiro. Cheguei a ganhar 12 mil reais por semana. Estava envolvido no processo de frente das caras. O dinheiro parecia ser muito fácil, né? O processo por trás da empresa, eu nem estava atento. Eu estava com um viagem de confirmação muito pesado na minha mente. E depois que tudo passou, que a empresa demonstrou que tinha gente por trás de gananciosa, que não era verdade. A empresa, enfim, acabou. Depois, com esse dinheiro que eu tinha ganho tanto, eu tive que devolver bastante dinheiro para as pessoas. Eu capotei com o carro. Eu perdi o carro, o dinheiro que eu tinha ganho nas empresas. Então, o dinheiro que vem fácil, ele vai embora fácil. Então, não cai armadilhas. Não existe dinheiro fácil. Para você ter ideia, um dos maiores investidores conhecidos no planeta Terra, Royal Buffett, a sua média anual histórica é de 20% a 30% ao ano de ganhos. É de 20% a 30% ao ano de ganhos. E tem empresas hoje, tem negócios que oferecem 1%, 2% ao dia, 5% ao dia. Eu posso estar errado. Posso estar errado como eu pensei várias vezes em 2013, 2014. Em 2016, eu cheguei a acreditar em outra empresa com essa mesma objetiva. Por quê? Não, porque é novo. Não, porque esse mercado ninguém conhece. Não, porque é um mercado de criptoativos. Não, porque é um robô que está trabalhando em prova de não sei o que, não sei o que. Pessoal, se o maior investidor do planeta, um dos maiores investidores conseguiu 30% no ano, quem são os outros que chegaram agora e querem fazer 30% por mês? Lá no fundo, isso não é sustentável. Se você entender que a ética vai trazer você a realidade mais lenta, né? Você vai enriquecer devagar. Entenda que é um processo lento, demorado. É um processo lento, é um processo demorado. Então, você não vai enriquecer da noite para o dia. Não existe esse atalho fácil. E mesmo que exista, fica de olho aberto. Porque se você não se prejudicar, alguém vai se prejudicar. Enquanto não regulamentada, enquanto não regulamentada, regularizada. Para você ter ideia, existe toda empresa que trabalha com dinheiro, com finanças, com dinheiro, com pagamentos. Deve estar regularizado, regulamentado pelo Banco Central. A CVM, ou a Comissão de Valores Imobiliários, eles fiscalizam. Então, se você tem dúvida de alguma empresa, de alguma coisa que você quer trabalhar, que está achando dinheiro muito fácil, vai na CVM, verifica lá se não tem algum processo já em cima dessa empresa. Das pessoas que estão por trás. Eu falei muito aqui sobre ganância, mas nós devemos ser ambiciosos. A diferença de ganância para ambição é que, na verdade, ambos querem ascensão. Ambos querem liberdade financeira. Ambos querem qualidade de vida. Ambos querem melhorar a sua essência. Ambos querem melhorar a qualidade de vida dos seus familiares. A diferença é que o ganancioso vai fazer de tudo para conseguir. De tudo. Vai se utilizar de meios ilícitos. Vai buscar dinheiro fácil. Vai pisar em outras pessoas para conseguir. Enquanto o ambicioso, não. Ele vai dar o máximo de si, o seu trabalho, a sua energia, em troca do dinheiro. Em troca, em busca de uma recompensa. Então, ambicioso é muito diferente de ganancioso. Ambos buscam ascensão. Mas o ganancioso, ele está ali a qualquer custo. Doa quem doer. O ambicioso, não. O ambicioso, ele quer buscar, mas ele quer dar em troca o trabalho. Imagina se você conhece o enriquecimento que a gente aprende nas finanças. Diz 1%, 2%, 3%, 10%, 12%, 6%. Enfim. Só que você não tem trabalho, não tem dinheiro. Então, 0x0 é 0. Se você não tem nada e descobriu algo muito rentável. Se você não tem nada, você não vai conseguir rentabilizar nada. Você só vai conseguir rentabilizar o seu esforço, o seu trabalho, a sua energia gasta. E aí você vai ter recompensa, que hoje é dinheiro. Com algo que está rentabilizando, você vai potencializar o seu esforço. Você vai acelerar o seu processo de liberdade financeira e qualidade de vida. Mas diante do seu trabalho, do seu esforço. Tem o Augusto Curro fala, né? Da lei do maior esforço. A mesma questão da sobrevivência, que a gente quer sempre algo mais fácil. Então, não existe esse algo mais fácil. Se você for buscar esses atalhos, você não vai estar tendo um caráter decente. Você vai estar quebrando a sua base moral, a sua essência, com quem você foi educado. Você vai estar infringindo a ética. Você não está sendo honesto. Se você não está vendo isso, olha a fundo por trás. Mas pesquisa, pesquisa, vê essa essência. Possa ser que você esteja enganado. Você está sendo enganado e por trás tem alguém dando o golpe. Essa é a verdade. Então, busque a ética. Busque a honestidade. Não basta você só ser honesto. Tem que ver se a sociedade, a empresa, algo que você está por trás, também está sendo honesto. Porque se você estiver ganhando dinheiro fácil, esse dinheiro vai embora fácil. Eu sei que nós hoje temos a de vento da tecnologia, da inteligência artificial. Mas está totalmente regulamentada, regularizada o que você está fazendo hoje. Então, tem que ficar atento a bem a isso aí, né? A CVM é a polícia do mercado financeiro. Então, preste atenção. Fique atento. Entre no site da CVM, busque informações lá também. Seja listo. Jogue dentro das regras. Jogue dentro das regras. E tenha muito, muito, muito cuidado com a ganância. Pela busca de atalhos. Tenha muito cuidado com a ganância. Seja ambicioso, mas não seja ganancioso. Então, pessoal, para a gente fechar aqui, eu tenho aqui alguns tópicos que eu acabei indicando aqui, né? Para você refrisar, né? Nesses insights dessa aula de hoje é o seguinte. Esse último ato, o ato de procurar valores, de ser ético, de ser honesto. Se você não for isso, você nunca vai enriquecer. Você vai enriquecer e vai ficar pobre. Enriquecer e vai ficar pobre. A ganhar dinheiro e vai perder dinheiro. Porque você não está sendo ético, não está jogando nas regras. Então, jogue dentro das regras. Lembre do automático do seu cérebro de sobreviver e de criar atalho. Lembra disso. Tenta sair do automático. Tenta ser mais crítico. Lembra que você vive em comunidade, né? Essa necessidade de viver em comunidade vai fazer outras pessoas tomarem a decisão por você. Você vai querer tomar essa decisão também. Fica atento a isso aí. Sobre o efeito manada, né? Que a gente acabou de falar aqui. Você vai acabar tendo esse efeito manada aí. Então, promova mais caráter, mais valor. Não busque dinheiro fácil. Não busque dinheiro fácil. Acredite que vai demandar esforço, suor, trabalho. Então, acredite nisso. Não acredite no dinheiro fácil. Ambição versus ganância e atento aí as pirâmides. São enormes hoje. E elas se renovam com várias ideias, com vários projetos, com robô, com artificial, enfim, né? Então, fica atento a isso aí pra não cair nessas armadilhas, tá bom? Eu queria agradecer muito a você aqui que participou comigo nesse canal, nessas oito segundas-feiras. Nós vamos ter uma aula no sábado, dia 27. E eu vou falar tudo que eu tenho sobre tesouro direto. Tudo que eu tenho. Você que tá me ouvindo no podcast também, desde já que convidado, o podcast tá só na sexta, mas no sábado já vai ter a nossa aula. Vai ser 16 horas, no sábado, dia 27. Eu vou falar tudo sobre tesouro direto pra gente conseguir melhorar aqui a nossa jornada financeira, né? Pra gente controlar o nosso dinheiro e conseguir aí prospectar, acelerar o nosso processo de riqueza. Então, eu convido você a estar comigo no sábado, 16 horas, no sábado, dia 27. Se você tá ouvindo, ouvindo isso aqui depois do dia 27, me procura, me manda um e-mail. Me manda um torpedro que a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.